Capítulo 4 Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia... Escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. E os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o som apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo... Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os doze discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles... A vocês, Deus mostra o segredo do seu reino. Mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas. Para que olhem e não enxerguem nada. E para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Mas se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas trinta, outras sessenta e ainda outras cem vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou. Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio. Pois tudo o que está escondido será descoberto. E tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. O reino de Deus é como o homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce. Sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga. E mais tarde, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colherita. Com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas. Mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, Vamos! Vamos para o outro lado do lago! Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente... Começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do parco, com a cabeça no almofado. Então os discípulos o acordaram e disseram... Mestre, nós vamos morrer! O senhor não se importa com isso! Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago... Silêncio! Silêncio! Fique quieto! O vento parou... E tudo ficou calmo... Aí ele perguntou... Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros. Que homem é este? Que manda até no vento e nas ondas? Que manda até no vento.